Aô, potência! A pegada ela segura, vamos assim! Todo mundo gosta! Eu tô muito doido, eu tô muito doido! A pegada ela segura, vamos assim! Todo mundo gosta! Eu tô muito doido, eu tô muito doido! A pegada ela segura, vamos assim! Alô, Luiz Oliveira! Meu parceiro, Vanderson Tec! Chama, 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 chama a menina pra dançar! Quero dançar, vai dançar! Com o dedinho na boca e começa a rebolar, 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 rebolar! Quando uma chuva passa, todo mundo vai atrás!